Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso programa Parada Programada Dessa vez, continuando com as nossas análises do relatório integrado de 2019 A gente vai para um vídeo que pediram para a gente fazer, né? E eu achei pertinente que é uma análise sobre o mapa da rede futuro que foi exposto no relatório integrado de 2019 Antes de qualquer coisa, se você está vendo esse vídeo aqui e gosta do tema de transporte sobre trilhos Peço que você se inscreva no canal, deixe sua curtida, se puder compartilhe Isso ajuda bastante a gente a divulgar aí um conteúdo com qualidade, certo? Então, eu vou deixar aí na tela de vocês o mapa da rede futuro, certo? Para vocês darem uma olhada, eu estou com o meu aqui aberto no PDF E a ideia é da gente analisar linha a linha que pode ter de modificação ou não, certo? Novas linhas, novas integrações, o que isso pode impactar na rede Não sei quanto tempo esse vídeo vai durar, mas eu acho que vai ficar um pouquinho longo Porque eu vou linha a linha, certo? Então, pela ordem, a gente vai aqui Começando pela linha 1 azul do metrô, certo? Tucuruvi-Jabaquara, né? Faz aqui a ligação norte-sul De novidades aqui na linha 1 azul A gente pode observar que a gente só vai ter apenas integrações novas, né? A gente destaca aqui a integração na seção São Bento com a linha Celeste, certo? Para uma estação que já é considerada um labirinto vai ficar até um pouco mais interessante Saber como vão colocar São Bento aqui, né? Integrando com a linha 1 Vai ser interessante porque Vai ser mais uma opção ali para o pessoal da linha 1 seguir para a zona norte-noroeste Uma integração nova em São Joaquim Que muito provavelmente vai ser bem semelhante àquela integração que a gente já viu Lá em Santa Cruz, certo? Vai ter que ter todo um cuidado com a plataforma, enfim Vai ser uma coisa bem diferente Porque as estações, pelo menos essas, daí elas não foram concebidas para ter integração Agora elas vão ter que passar por uma Por uma análise profunda para ver como deixar essa integração saudável Linha 16 Violeta na seção Paraíso Essa vai ser bem curiosa porque Paraíso por si só já é uma estação um pouco assimétrica Se você parar para ver, né? Ela teve projetos antigamente de ter uma outra linha, né? Que seria o Ramal Moema Foi cancelado A linha 2 acabou aparecendo ali no meio E agora mais uma linha 16 Violeta A gente não sabe se vai ter uma linha mais profunda do que a atual Se for, vai ser curioso ver como vai ser feita essa integração Mas fica aí o destaque da integração da 16 Violeta lá na estação Paraíso A Santa Cruz a gente tem integração, né? A gente fica com o São Judas Mesmo caso ali de São Joaquim, onde vai se integrar com a linha 20 Rosa Também vai ter que ser feito um estudo ali na estrutura da estação E por último, Jabaquara Com a linha 17 Ouro Então, esse no caso, como a linha de monotrilha é elevada, né? Provavelmente vai ser criado um acesso extra para a transferência de usuários da 17 para a linha 1 Mas também é uma integração interessante No geral, as integrações aqui da linha 1 Elas sempre acabam sendo de linhas ali perpendiculares, né? Ou seja, corta ali para ligar a outras regiões, seja a mais leste ou mais a oeste Certo? Então, está aí linha 1 azul Passando para a linha 2 verde Linha 2 verde, a gente tem aqui as duas expansões, né? Partindo de Vila Prudente até Pen, até Dutra, né? A gente já percebe aqui, por exemplo Vamos lá Talvez a preparação para o canteiro aqui De Analia Franco, onde vai se integrar com a 16 Violeta Segundo informações A estação Analia Franco já vai ter em projeto A construção do mezanino para a 16 Violeta A integração em Penha, confirmando de fato A existência aqui da estação Penha da CPTM Então, a gente vai ter de fato essa integração dupla aqui Com a linha 3 e a linha 11 Ticoatira também A integração dupla com a 12 e com a linha 13 Sobe para a Dutra Onde se integra com a linha 19 Celeste No caso, esta extensão aqui vai fazer justamente a parte Esta parte perimetral, né? Pegando toda a zona leste de norte a sul E na região oeste A extensão é de Vila Madalena até Serro Corá Mas o detalhe dessa extensão Como eu cheguei a comentar no vídeo sobre a linha 2 Aqui no mapa ela não mostra a estação Aurelia Ou seja, provavelmente uma estação da extensão Oeste da linha 2 foi cortada Não é uma certeza, mas a estação Aurelia Não aparece nesse projeto aqui E a 3 vermelha, para variar Ela praticamente se mantém a mesma coisa em questão de extensão Só conta ali com as integrações Com a linha 11 e 2 na estação da Penha A integração nova em Agabaú com a linha 19 Celeste Então a integração nova vai ser bem interessante de ver como isso vai acontecer E Palmeiras Barra Funda Onde a gente tem uma conexão nova, uma nova possibilidade com a linha 11 Coral Chegando em Barra Funda Aí que ela já está contemplada Passando para a linha 4 Amarela Linha 4 Amarela A gente mantém o projeto de extensão que já é prometido De São Paulo, Morumbi Passando por Vila Sônia, Chacara do Jó e Itabuão da Serra Chegando fora de São Paulo Se não me engano os túneis já estão parcialmente construídos E as integrações novas A gente tem aqui a integração da linha 6 em Higienópolis Mackenzie A integração da linha 16 Rolê tem Oscar Freire E Faria Lima com a linha 20 Rosa Todas essas estações, pelo menos a Higienópolis Mackenzie Já tem um espaço reservado para transferência Já existe essa transferência As demais estações, que eu saiba, não tem ainda Mas pela estação ser mais moderna Talvez haja uma possibilidade de criar-se ali Uma transferência de maneira mais saudável Certo Linha 5 Lilás Nós temos as novidades da extensão Até Capão Redondo De Capão Redondo a Jardim Ângela Certo? Que é o rabicho que é mais prometido aqui A integração com a 17 Ouro Que já existe Só precisa inaugurar a linha ali para fazer de fato ela funcionar Moema com a linha 20 Rosa E no caso a expansão Para a região leste Saindo de Chacaracla bem até o Ipiranga Tem 3 estações novas Ricardo Jaffé é bom pastor em Ipiranga E em Ipiranga ele se integra com a linha 15 Prata No caso aqui é bastante importante destacar Que aqui em Ipiranga a gente não sabe se vai haver a reforma da estação Ipiranga É recomendado que seja reformada Porque a estrutura atual não é adequada Ela realmente é muito ruim E tendo em vista que vai ter uma integração dupla Seria interessante o metrô junto com a CPTM reformar a estação De 5 a gente passa para 6 Linha 6 laranja é uma linha nova Como todos já sabem A gente tem o trecho atual Que é mantido ainda de São Joaquim até Brasilândia Nesse trecho a gente tem já as integrações confirmadas aqui em Água Branca Água Branca é um detalhe importante Porque é uma integração com a linha 7 e 8 A linha 8 ainda não tem estação Água Branca O que sugere uma possível O que sugere o que? Dois pontos Inicialmente somente Uma integração com a linha 7 a priori Ou assim que for feita a concessão Da linha 7 Provavelmente contempla a construção da nova Água Branca Integrando as duas linhas É um dos pontos mais misteriosos Porque atualmente a linha 8 e a linha 7 Nessa região da Água Branca elas passam distantes Então teria que unificar elas E essa unificação vai ser complicada Porque existe um terreno ali e tal É complicado, mas fica aí o detalhe de Água Branca Higienópolis e Mackenzie, como eu já bem disse São Joaquim Onde vai se integrar com a linha 1 azul Já falei também E o Rabicho, né? Passar a estação de Brasilândia Até Bandeirantes Passando pelas estações Morro Grande Velha Campinas, Vila Clarice e Bandeirantes A integração em Vila Clarice é interessante É uma estação que é meio vazia Meio distante ali da civilização, se posso dizer Se houver uma reforma de Vila Clarice Seria interessante, né? É uma estação que O lado Jundiaí dela é bem seguro Tem muita invasão, né? Muita acesso irregular à via E no geral Mereceria uma reforma Se for ter mesmo essa integração Merece uma reforma Da estação De linha 6 A gente passa para a linha 7 Na linha 7 A gente não tem muitas novidades aqui, né? Aparentemente com o traçado Está a mesma coisa Aqui a gente não tem nada em relação ao TIC Mas a gente tem, claro A unificação da estação Lapa Junto com a integração com a linha 20 rosa aqui, né? A estação Água Branca Provavelmente vai ser reformada Para o menos barra funda Com uma integração a mais A estação aqui É interessante Porque é contemplada A estação Paris E nessa estação Paris A linha 7 Está integrada aqui Junto com a 11 E com a 19 Então Uma estação nova Entre luz e Brás E a parada Na estação do Brás Que hoje Já está consolidada Aparentemente Já está consolidada A gente não sabe Se isso vai ser afetado Futuramente A linha 7 A gente passa para a 8 A 8 a gente mantém aqui em julho Presta A integração nova em barra funda Água Branca unificada Lapa unificada De resto Aparentemente tudo a mesma coisa Linha 9 Esmeralda No trecho norte aqui Está tudo ok Já está tudo consolidado Tem a integração aqui Na estação Morumbi Que já está sendo realizada A montagem Aliás está ficando muito bonita A estação João Dias Que vai ser construída Nova estação E a extensão De Garajau até Varginha Também está sendo construída Pela CPTM Previsão de entrega Para 2022 Se eu não me engano De novo a gente passa para 10 10 A gente tem aqui Algumas coisas interessantes A ressaltar Ressaltar Aqui nesse mapa Ela se mantém ainda Integrada Ainda em Brás Não tem ainda expansão Até a luz São Carlos Parque da Moca Então aqui no caso Seria uma estação nova Já que a gente tem Juventus Moca Depois a gente iria Para Ipiranga Então tem São Carlos Que seria construída E integraria com a linha 16 Violeta Segundo relatos Também seria O ponto de partida Do TIC até Santos Ipiranga Que vai ter integração dupla Com a linha Lilás A linha 15 Também passivo De reforma E Prefeito Saladino Que vai ter integração Com a linha 20 Rosa Também seria interessante Realizar uma reforma Nesta estação Linha 11 Coral No trecho leste Aqui não tem nada A gente tem aqui A reconstrução De Carlos de Campos Agora nomeada Como Penha A estação Paris Certo E a extensão Até Palmeiras Barra Funda Que já conta Nesse plano aqui Ou seja Realmente tem Um foco ali Na construção Dessa extensão Da linha 11 Linha 12 Celeste 12 Celeste não 12 Safira No trecho original Você mantém a mesma coisa O que tem aqui A mais A gente tem aqui No caso A estação Ticuatira Certo Com a integração Com a linha 2 E a 13 E Cangaíba Que seria uma estação nova Que também se integra Com a 12 e a 13 Né É interessante ver Que vai ter Essa estação nova Aí né Os planos de extensão Da Jade Até já entrando Nela agora Né Acabam Também indo ali Para a região De bom sucesso Jardim dos Eucaliptos São João Jardim Presente Dutra De bom sucesso O trecho sul Até Ticuatira Fixo A gente não sabe Ainda como vai se dar A questão da chegada Da linha 13 Ao Brás Isso depende Da implantação Da nova sinalização Da linha 12 Com a redução De intervalo Para até 3 minutos Assim você consegue Mesclar um trem da 12 E um trem da 13 O intervalo da 12 Continua 6 minutos Mas a vantagem É que você mantém A linha 13 Fixa até o Brás Seria muito interessante Para a população Ali Da região De Guarulhos Né A gente não sabe Se vai ter expansão Ainda para a região Central da cidade Né Ainda até Clabim Mas Pelo menos chegando Até aí Está perfeito De 3 A gente passaria Para 14 Como a 14 Ainda não existe Não está nos planos Do governo A gente passa Para 15 15 prata Expansão Até a Jardim Colonial Contemplada Mas O resto da expansão Até a cidade Tiradentes Que também vai se dar Por duas etapas Primeira etapa Boa Esperança Jacopêssego Até Jacopêssego Eles podem construir Depois de Jacopêssego Eles já não podem Porque exigiria O alargamento Das avenidas Na região Então a cidade Tiradentes Por enquanto Fica um pouco Mais para depois Fica mais tarde E a extensão De Vila Prudente A gente tem Piranga Que visa Desafogar A estação Vila Prudente Como já mencionei Uma estação Com integração Dupla Aqui Teria que ser Reconstruída Pro aumento A estação Ipiranga Para adequar A população De 15 A gente passa Para 16 16 Violeta Que mudou De destino Ia atender Cachoeirinha Agora atende A zona leste E um pouquinho Ali da região central Da cidade Zona oeste A novidade É que Ela saiu Ela parou De seguir A sua Outra cidade Lídera Ela vai até Jardim Brasília Ali na altura De altura Alvin Chega aqui Integração Com a linha Dois Verde Anália Franco Já está sendo Construída Para isso São Carlos Que vai ser Construída Só para Integrar Com a linha 10 Turquesa A integração Em Paraíso Passa por uma região Central aqui Jardim Paulista 9 de Julho Augusta E se integra Com a estação Oscar Freire Também bem interessante Essa parte Mais central Da linha Violeta Passa por uma região Bastante Requisitada Ali De 16 A gente vai Para 17 Ouro De 17 Ouro A gente tem Aqui O trajeto Original De Morumbi Até Jardim Aeroporto Mas aqui A gente tem A extensão Também Até o Chabaquara Contemplada O trecho Até São Paulo Morumbi Que seria a fase 2 Que passaria Por Paraisópolis Não está no mapa Segundo informações O metrô Não trata mais Essa extensão Como prioritária Até porque Eu acho que Nem tratar Jardim Paulista Como prioritário Deveria ser feito Já que a gente Nem terminou O trecho atual 17 A gente passaria Para a 18 Mas a 18 Vai virar BRT Que por sinal Isso que é engraçado Nem consta Aqui No mapa Como corredor De ônibus O BRT Não consta No mapa Então Você vê que O governo Ele está bem Se o pessoal Do ABC Realmente achava Que o governo Se preocupava Com eles Veja pelo próprio Mapa aqui Que não tem Nada sobre O BRT Do ABC Você vê Como é que Os caras Estão Realmente Preocupados Com essa região É uma das piores Estes cagadas Então a gente Então a gente Paris São Bento E a Gabau Provavelmente Teria integração Também vai Com Bela Vista Brigadeiro Já é conformado Que teria integração Provavelmente Uma integração Com a 16 Violeta A integração Com a linha Com a linha 20 Rosa E terminando Com a integração Com a linha 17 5 Ou seja Vai ser uma linha Cortada de integrações Vai ser Praticamente Se tiver Segunda etapa Da linha 19 Vai ser Praticamente Uma segunda linha Amarela Ou seja Se for Construída Por método De PPP Vai ser Um prato Cheíssimo Para o pessoal Que For pegar E a linha Porque ela vai cortar Várias linhas Aqui Sério Uma integração Atrás da outra A linha 4 Aqui por exemplo Ela praticamente Só fala de Coutinho Aqui Que não vai ter Integração Coitada Porque todas As outras Vão ter Integração De 19 A gente passa Para 20 De Lapa Até Prefeito Saladino Integração Com a Lapa Que é Nova Serro Corá Linha 2 Faria Lima Linha 4 Moema Linha 5 São Judas Linha 1 Azul Primeira etapa É a parte oeste A parte leste Da linha Segue tudo aqui Afuncina Que teria Integração Com o BRT Mas não está Citada aqui E Prefeito Saladino Integração Com a linha 10 Onde a gente teria Talvez a reconstrução Da estação A linha 21 Bordeaux Ela não aparece No mapa Se eu não me engano Ela sairia de Rebouças Breca Rebouças Não sei se ela passaria Para o Butantan Mas aí ela seguiria Até Coti Aqui não está contemplada 22 também não tem 23 não tem Enfim Acho que a gente Pegou todas as linhas Aqui que foram necessárias A gente fez aqui A nossa análise Do mapa Espero que vocês Tenham gostado Daí Para vocês verem A intenção Do governo Realmente De Criar mais Integrações Ampliar Essa rede E ajudar Mais as regiões Eu acho que Nesse caso Aqui As linhas Que vão ter De fato As que estão saindo Agora 17 Linha 2 Vão sair De fato Mas a prioridade Do metrô Agora É realmente Dar uma Ênfase Maior Para a zona Norte Com a linha 6 E com a linha 19 E claro Criar extensões Das linhas Atuais Afim de Ter Criar uma Saúde Melhor Do sistema Evitar Superlotação Mas é isso Aí Essa foi Nossa análise Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se gostaram Não se esqueçam Deixem o seu Like Se inscrevam No canal Para acompanhar Os próximos vídeos Eu vou ficando Por aqui E até o nosso Próximo Parada Programada